Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e aperte o sininho, não custa nada de graça E hoje eu vou mostrar uma arma que eu estou usando mais no percurso de aço, que é uma Azal E vai ser um tutorial para as pessoas entenderem também como montar uma build, em cima do que vai ser a parte Acompanha aqui, tá? Então é o seguinte, o que eu estou fazendo? No percurso de aço, vamos lá voltar só para você ter uma ideia O pessoal está usando muito a Krone e usando muito a Venka, por quê? Se você vir aqui, no percurso de aço, só ele acabar de sair essa minha animação aqui Vamos pegar aqui a Anny, Anny, você tem um inimigo, no nível dele é 100, então o inimigo já começa no level 100 120, 125, se você deixar no normal aqui, os inimigos são no level 20, 20, 25, beleza? No aço, lembrando, para liberar o aço tem que fazer todos os planetas, para depois vir aqui e ter essa chavinha para você liberar aqui no aço No aço, o inimigo tem, level 100 mais, saúde, escudo e armadura, 250% a mais Só que o que é legal, você tem 100% de chance de obter recursos e 100% de chance de obter mods Show? Tá Eu estou com Inarius aqui, tá? Então não vai interferir em nada Primeira coisa que você tem que entender é onde fazer uma Azal, tá? Você tem que, primeira coisa que você tem que fazer aqui na Terra, gente, ó Você vai em insetos, você tem que estar no level 3, pelo menos, se eu me engano, tá? E aí vai ter um NPC que ele, onde você compra 3 partes da arma, tá? Como funciona? Você vai construir a arma, construindo a sua forja, tá? Depois você vai ter que voltar novamente pra cá, pra upar com ele, tá? Pra você entender um pouquinho mais como funciona isso daqui, ó Primeira coisa que você tem que fazer Aqui, ó, viagem rápida Vou aqui e com uso, tá? Com a minha reputação com ele, como é a minha conta principal, tá no level 5, tá? Mas se eu não me engano, achando o 3, você já pode estar comprando as coisas que eu vou mostrar pra vocês, tá? No máximo 4, mas acho que no 3 você compra tudo, tá? Vou apertar a Esk aqui, ó Esk Viagem rápida E vamos falar com o Ok, tá? Ó, construir, comprar, Azal, trocar, modificar, Azal e construídas Show O que a gente vai fazer, ó? Vamos ver a mercadoria aqui, ó Toda Azal, gente, você vai ter algumas partes, tá? Ó, golpeador, punho e conexões e os Arcanes também Ó, é, rapaz A Azal pode pôr o Arcanes nela E lembrando que os golpeadores dão maestria, tá? Os punhos aqui, não dá mais tempo Mas sempre você pode montar um golpeador diferente O que eu montei? Eu montei com uma bala, tá vendo, ó Uma bala Que foi o meu, meu, golpeador Meu punho Eu coloquei uma laca, se não me engano Crosta Laca Tá vendo? Uma laca Tá? Lembrando, se você pegar aqui, ó No golpeador, ó Bala Um golpeador já usado para dagas E armas de bastão Seu leve peso aumenta Mas reduzem o dano Show? E aqui No punho Na laca, ó lá Um punho Azal usado para espadas Manchetes Rapieiras e adagas Tá? E na conexão Deixa eu colocar no ímpar nome aqui, ó A conexão Eu usei essa, tá? Mas Eu Você pode usar também a segunda Porque é o seguinte, ó Primeiro, ó Conexão para Azals Aumenta o dano E a chance de crítica Mais reduz na verdade de ataque E a chance de status Certo? Essa aumenta o dano E a chance de crítica Essa daqui, ó Essa aqui, ó Uma série de danos Aumenta o dano E a chance de crítica Mais reduz na verdade de ataque E a chance de status Só que assim Eu O status Que eu preciso Por que eu preciso de o status? Tá vendo? Aqui, ó Só me reduz Essa aqui também reduz Reduz na verdade de ataque E a chance de status Essas duas são iguais? Aumenta o dano E a chance de crítica Aumenta o dano Ah tá, reduz a velocidade Essa aqui foi um pouco melhor Dano, chance crit, mas reduz o ataque Como eu gosto de velocidade Você vai testar uma nas duas Eu fiz com a primeira A segunda também ficaria legal Se vocês pegarem aqui Vamos fazer uma montagem Forjar o mazal Antes de forjar o mazal, você pode clicar aqui E ter uma ideia do que vai ficar Colocar a bala prévia O punho, vamos colocar aquela laca Vamos lá, laca Aqui a laca Certo, que par E a conexão, vamos lá na conexão Que eu tinha dúvida, né? Vargat, cadê Vargat? Não tá o alfabético aqui não? Vargat, ó Cadê Vargat? Vargat Vargat Jao Vargat Ruang Cadê? Oxi Vargat Eu usei essa aqui Vamos comparar essa aqui Dano 26 Vamos ver essa aqui A2 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 Seguinte Essa seria o ideal, gente, ó Usar a bala A laca E a conexão Ruang2 O que você vai fazer, gente? Eu não tenho as partes prontas, tá? Se eu vim aqui, ó, tá vendo? Partes não adquiridas Eu tenho que construir lá na minha forja A bala, a laca e a Vargat Show? O que você vai fazer depois? Precisa bem atenção nessa parte Você construiu Lá na forja Você vai ter que voltar aqui E vai estar aqui, ó Vai estar um Vzinho aqui, ó Nas partes, tá? E você vai poder construir Construiu ela Precisa bem atenção nisso aqui, ó Construiu ela Você vai equipar no seu personagem Vai pulpar pro level 30 Aí você vai voltar novamente aqui Vai clicar no NPC Tá? E vai ter outros serviços Aí nos outros serviços Vai ficar dourar Tá vendo? Eu não tenho nenhuma arma pra dourar E aí você vai upar ela Tá? Você vai renomear ela E você vai ganhar uma forma Pra colocar nela Aí você vai upar novamente Pro level 30 Ela Certo? Aí depois você pode vir aqui Na mercadorias E você pode estar comprando os Arcanes Pra colocar o Arcanes na sua arma Show? Tá? Eu indicaria o Força Beleza? Você vai precisar daqui de 10 ele, tá? Pra poder ter no máximo São 10 mil São 100 mil pontos É, vai demorar um pouquinho mais Tá com 100 mil pontos Você compra um Full Show? Isso tem que fazer Presta atenção, né? Agora vou apertar Esque Esque Sai de setos Eu vou até ali Na minha Forja Mostrar pra vocês Como vocês vão construir E também ver o que vai gastar também, né? E aí você vai ver na prática Usando essa arma aqui Vamos lá Eu vou ficar lembrando Vou aqui ó Vou aqui na minha Forja Tá? Ele é considerado como modular Ó Modulares, tá? Você pode colocar aqui Vamos colocar Laca Laca Tá vendo? Ó A lata eu vou gastar o que, ó Gente, ó Vou gastar óleo de peixe Crióticos Liga de Coprum E isso aqui, ó Tá? Tudo se pega insetos Show? O que mais a gente tem também lá? A gente tem o punho bala Punho não, golpeador, né? A bala, tá vendo? Ó A bala eu já vou usar 10 Desse Azulite Que é uma... Um minério Isso aqui é uma de peixe Tá vendo? Liga de pirol E mais esse Nistil Nistil Nistelot Nistil 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 Pode E a conexão A Vargat Né? A Vargat 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 Ruang Tá? Eu consigo usar dois Eu tô usando a primeira Tá? A garra de espinhólico Tá? Nada muito Electroplastic É tudo de peixe, tá vendo? Liga de pirol e nis teleporte, falou pessoal, construindo isso aqui, construiu, aí sim você pode ir lá, consegue 3 partes, retira e vai lá no rock e faz ela, beleza, acho que é basicamente isso, agora vou mostrar uma buildzinha aqui, eu vou mostrar uma build que eu fiz, tem uma de status que é legalzinha, essa daqui, até ele está mais forte, mas eu vou pegar de Viral aqui, deixa eu botar de status, dá para fazer de status também, porque o força ele ativa, ao aplicar o efeito de status, 50% de chance, ele vai causar 200% de dano da arma para cada inimigo de 106 metros, então assim, eu fiz essa daqui, meu status foi para 30%, mas eu não senti tanta dificuldade jogando com essa buildzinha aqui, lembrando que nem usando as aulas, tá aqui, Northwind, colocar um pouco de alcance, o 5 strike, se esse mod aqui você vai conseguir, tanto buildzinha, esses 3 mods aqui, você consegue muito agora em daos, tá, fazer minsoezinhas lá com a mãe, você vai conseguir essa facilidade, e o Gladiator Myth, tá vendo, beleza, basicamente seria isso aqui, ó, ah, e também é o seguinte, eu pus o Gladiator Myth aqui, só que eu pus o Gladiator também no meu Inaros, tá vendo aqui o Gladiator, porque o Gladiator aqui, ele me dá um pouco mais de armadura, mais saúde, com o Dinaros é Tancudo, tá, mas para não ficar muito descompensado, vamos fazer aqui, vamos dizer, ah, eu não tenho Gladiator, eu colocaria aqui, ó, como eu preciso de dano crítico, né, então eu preciso colocar coisa crítica, ou também eu poderia colocar até um Besecker aqui, viu, rapaz, ele ia ficar rápido, hein, ia ficar rápido, hein, tá, então você testa o seguinte, se você puder colocar um Gladiator pelo menos na arma e um Gladiator no seu personagem, tá, vai ser melhor, precisa ter mais combo lá, tá, põe um só, com a armadura, depois você colocar o Saúde, tá, que já é suficiente para combar lá, tá bom, e se você puder, esse aqui é do meu Inaros, né, tô usando o Gladiator, se você quiser copiar aqui, é assim, ó, é que você vê 10 formas aqui, é o seguinte, esse Inaros aqui, gente, eu tive que alterar, eu fiz uma Bíblia, não foi legal, aí depois tive que, muito tempo atrás, acho que faz uns 2 anos atrás, e aí eu fui reformulando meu Inaros e taquei forma para corrigir, então, teve coisa que eu tinha que trocar a forma para poder corrigir, tá, mas voltando para minha arminha aqui, ó, tá, então você faz, põe um Gladiator na sua arma e joga um Gladiator no seu personagem, uma Nesa Prime seria excelente, um Atlas, ahn, quem mais, que seria legal, o próprio Inaros, um Myudrin, tá, dá para você brincar bacana, show, a postura, você pode estar escolhendo uma postura legal, se você estiver aí, e o Augustal, que você pode dar um crítico, tá, e vamos lá testar isso aqui lá no Aço, ah, lembrando gente, nada a mão, tá, porque eu não quero que meu combo caia, xl, né, então o meu contador de combo aqui, ó, ele decairá em 5 enquanto estiver fora de combate, em vez de acabar completamente, show? Então vamos agora para a porrada, vamos lá para o nosso simulacro real, vamos lá gente, tá, lembrando, ah, eu posso até colocar aqui algum meu seguidor, para dar um bônus a mais, ó, tá, vamos ver se eu estou com algum seguidor aqui, senão eu vou tirar, ah, vou deixar aqui, ó, deixa eu tirar alguma coisa assim, não vai alterar nada, esse aqui também é tão inofensível, né, é, vou deixar isso aqui mesmo, tem o Dijin também aqui, ó, o Dijin não tem, me dá nada aqui, ó, ele só não vai morrer, após morrer, esse ele reautobiça e revive, depois esse não mete, ó, isso é legal, ó, tá vendo, ó, o Dijin, se ele morrer, tá vendo, se eu for fazer uma missão que vai ficar 2, 3, 4 horas lá na missão, sobrevivência, e é possível, tá, aí você põe alguma coisa que não vai morrer, ó, ele não morre, tá vendo, ó, isso que é legal, tá, então se você quiser dar um print aí, o Dijin aconselho a estar usando, para farmar seria melhor o seguinte, ó, você quer farmar, você pode usar uma chuchuquinha aqui, ó, um cavate smitha, tá, essa é a build dele, tá, só que é a seguinte, ela morreu, você vai ter que reviver ela, na porrada lá, depois de dar um print aqui, tá, é uma build para poder ajudar o no farm, ó, tá vendo, tem a chance de cair recursos, aumentar o crítico, tá, aí vai, tá, mas eu não quero influenciar muito aqui, então vamos com o Dijin aqui, ele vai ficar lá inofensível, só não morre, e se ele morrer, ele volta depois de um minuto e meio, show, vamos lá ver, então eu consegui assim, as armas que estão no vault, como o Cronen e a própria Venka, estão muito caro, e as pessoas querem 180 platina, 200, né, então aqui é uma maneira, você tá fazendo uma arma muito boa, e você não vai sentir falta da Cronen, nem da Venka, fazendo aí com, com essa arminha aqui, tá, essa barra, tá, o Riven não é tão caro, gente, eu tenho o Riven ali, ele tá custando uns 80 platina, 100, depende do dia, porque o pessoal não tem muito costume de usar asals, e asal é uma asal, mas, é, eu gosto, rapaz, eu tenho muito asal, e eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, cara, eu tô fazendo agora umas arminhas aí, diferente, vamos ver o que temos aqui, isso vai fazer sossegado isso aqui, viu, gente, deixa os bichos me ver aqui, pra não ser covarde, vamos lá, vamos ver, deixa eu só combar aqui o X, 4X, 5X, 8X, o que acontece, é bom que o nosso X colar, ele evita que o combo caia, tá, entendeu, ó, já estamos com 12X, então já estamos dando bruto aqui, ó, tá vendo, ó, show, ó lá, ó lá, nada que você não, ó, bater, né, lembrando, aqui no aço, os inimigos tem muito mais armadura, tem muito mais vida, entendeu, e o Nardos também, né, cara, é apelação, né, o bicho não morre mais nem que, então você quer fazer sobrevivência, então, assim, você pode fazer com frost, eu vou montar umas buildzinhas de frost, pra sobrevivência, se vocês vão gostar, bichinha fica legal, gente, tá, ele tá aqui com uma coloração diferente, eu tô tentando montar aqui, um chroma key, monta o mundo e assunto, né, enquanto eu tô aqui, com mais um minutinho aqui ainda, tá, então a ideia de trazer umas lives aí, diferente, de dia, show, né, eu achei que ficou legal, ó, tá, ficou forte, ó, ela bate, hein, essa arminha aqui, ó, se você quiser colocar o BZ aqui, ela ali, também, tá, ela tá rápida, então não tá tão sentindo a diferença com, ó, o suporte tá de boa, vai, e vai ficar suave, tá, gente, então essa aqui é a buildzinha da arma, aqui eu aconselho vocês lutarem usando, tá, até se você pode quiser aqui, ó, vou abortar a missão, e vamos tirar o Ogum Stalker e vamos tacar um BZ, que vai ver a diferença aqui, porque vai aumentar muito a velocidade de ataque dele, talvez, não sei se vai que ele tá vermelho, mas eu gosto de vermelho de ataque, uma arma como essa aqui vale a pena, porque é bom se matar rápido, talvez pegue um pouquinho de crítico ali, ó, opa, e vamos aqui, ó, saúde, se pode também brincar com o BZ aqui, tá vendo, ó, show, ó, tá, que vai dar, vai tirar um pouco do crítico, tá vendo, o múltiplo de crítico, vai cair, tá, mas, realmente, o seu ataque é muito rápido, tá, vamos fazer esse teste, último teste, uh, ah, dá uma alergia, e vamos ver agora como vai funcionar ela aqui, assim, com o BZ, eu acho que vai ficar uma boa opção, e o legal é que dá pra você ir brincando com as builds, gente, então, assim, não fica preso na minha build, que a minha build não é, é boa, mas não é perfeita, então, se você tiver uma criatividade melhor, vai, tá, calipado, não fica esperando a pessoa montar a build, tá, aí é bom pra você ter só o Norge, só, mas dá pra você, nossa, tô com, vamos ver com o BZ aqui, ó, agora vamos ver como vai funcionar com o BZ, aqui, ó, eu gosto do BZ, vamos ver como vai ficar aqui, ó, ele deu pra ele perder um pouquinho de crítico, né, deixa ele só combar aqui, ó, 5x, 7x, só que assim, você bate muito mais rápido, né, 8x, e, ó, mantive o tanho vermelho ali, ó, 12x, já estamos, ó, é uma boa opção também, ó, gente, ó, e eu ainda achei que ficou, ó, como a gente bate muito rápido, então compensa quando a gente tirou o alguns shelter, né, shelter, shelter, tá, porque a gente bate rápido, é uma boa opção também, beleza, ó lá, tá, aqui tá, ó, ó, nem, acho que nem, nem, nem precisaria colocar mesmo aqui lá não, viu, ó, o BZ aquizinho tá fazendo, ó, ó, rapaz, ó, os gladiators tá dando uma boa diferença aqui, viu, gente, ó, tá, é isso aí, gente, então, deixa o seu lequezinho no vídeo, tá, então essa aqui foi uma arma que eu uso direto pra poder fazer com o aço, você não vai se arrepender, é um azar muito forte, tá, então assim, ó, lógico, tem tudo os mods, mas dá pra você ir brincando, o que acontece, como não é tão caro o Riven nela, depois, com o tempo você compra um Riven, rapaz, você vai fazer sucesso aqui, ó, tá vendo, ó lá, ó o lance, que é mais forte, ó, já morreu, ó, aí, ó, nem o destaque pesado ainda, ó, vamos lá, ó, gente, então deixa o seu lequezinho no vídeo, essa aqui é uma arma que eu indico pra vocês que estão jogando aí no aço, suave, no lugar, no lugar da Krone, no lugar da própria Venka, tá, e aí você dá pra você brincar, ainda mais se você colocar o Arkane, vai ser show de bola, falou pessoal, então deixa o seu lequezinho no seu vídeo aí, e até mais, valeu, e deixa o like, deixa o like no vídeo, só que no finalzinho aqui, vamos só agradecer o pessoal que tá ajudando o canal a crescer, tá, que temos aqui, ó, os nossos amigos que estão ajudando o canal a crescer, aí, o Belkitty, o Binjuan, DNS, Luiz, tá, enquanto eu mostro aqui a biozinha no final aqui, Paulo Gomes, o Alan, o Lucas Luquetas também, que ajuda bastante canal, aí o Superchat, Fábio Romero, aí eu vou deixar aqui o meu Riven aqui, pra vocês verem aqui, ó, tá, tá no lugar aqui, né, tá aqui o meu Riven, né, no lugar dele com o Karibesec, até poder trocar isso aqui, tá vendo, ó, um Gladiator aqui, ó, Ai, não ajeito, até, até, até eu brincaria de fazer isso aqui, ah, não cabe, trocaria alguma coisa aqui, tá, mas o Superchat ficou bom aqui, falou, gente, então essa é a biozinha, o Belkitty, o Belkitty, o Sérgio Leitão, o Lucas Lessa e o Lokmei, obrigado pelo apoio que o pessoal dá ao canal, todo dia aí, tamo fazendo live, lembrando, temos live de segunda, quarta e sexta-feiras, por enquanto, quem sabe a gente vem com a sequência maior de live aí, falou pessoal, então abraço pra todo mundo aí, e até mais, valeu, e hoje tem live, dia segundo tem live, valeu pessoal, abraço.